Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O país abriu mais de 34 mil novas vagas em setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados agora à tarde pelo Ministério do Trabalho. Foi o sexto aumento consecutivo no ano e foi impulsionado pela indústria de transformação e pelo comércio. Também tiveram resultado positivo no emprego, setores de serviços e da construção civil. No ano, o saldo positivo já é de mais de 208 mil vagas. Nota fiscal, confiança e crédito. Todas são vantagens da formalização dos negócios. E os pequenos empreendedores brasileiros mostram que têm feito a lição de casa. Pesquisa divulgada pelo IBGE sobre o perfil dos trabalhadores entre 2012 e 2016 mostrou o crescimento da busca por formalização de atividades. Esta professora de educação física era funcionária de academias desde 2006. Até que no ano passado, percebeu que era hora de abrir um negócio para transformar seus sonhos em realidade. Eu vi que existia uma demanda grande, uma carência desse atendimento. Foi quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, ser dona do meu próprio empreendimento. Raquel é uma microempreendedora individual, os chamados MEIs. São pessoas que trabalham por conta própria e têm CNPJ, o que traz uma série de vantagens, como por exemplo, ter mais facilidade no acesso ao crédito e poder emitir notas fiscais. Por isso, segundo o IBGE, nos últimos anos, pessoas como Raquel estão buscando cada vez mais a formalização das atividades. O campo de atuação dele, a possibilidade de aumento de demanda pelo trabalho dele, aumenta. Este aumento da formalização é um dos destaques da PNAD Contínua, que avaliou as características do mercado de trabalho entre 2012 e 2016. A pesquisa também mostrou que houve aumento do número de trabalhadores em estabelecimentos, que empregam até cinco pessoas. Eram pouco mais de 48% em 2015 e ultrapassaram os 50% em 2016. A análise mostrou que nas cinco grandes regiões, os pequenos negócios tiveram aumento de pessoas ocupadas. Esses pequenos sempre foram importantes, só que, ultimamente, a importância deles tem sido maior ainda. Por conta do processo de dispensa, que foi bastante acentuado no ano de 2015 e 2016, verificado principalmente na indústria e na construção. Os dados também revelaram que, em 2016, o percentual de mulheres trabalhando por conta própria com CNPJ era maior que o de homens. Raquel é parte dessa estatística e explica que a formalização do trabalho garante mais segurança para a sua empresa e seus clientes. Hoje, como eu tenho espaço físico, isso me ajuda muito, porque eu consegui o alvará de funcionamento, então você tem facilidades em abertura de conta, então é muito favorável para mim. Muitas pessoas pedem nota fiscal, querem, precisam da nota fiscal, então o MEI ajuda muito nesse sentido. Com a crescente necessidade de economizar energia, o Inmetro dá dicas para quem quer poupar sem ter de abrir mão do conforto. Aproveitar a luminosidade do horário de verão, trocar lâmpadas, desligar aparelhos da tomada e escolher eletrodomésticos mais eficientes são algumas dessas dicas. Para se ter uma ideia, trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou lâmpadas LED pode gerar uma economia de cerca de 300 reais por ano. E aí, pessoal? Estamos de volta com o nosso canal Novo Mundo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a economia de energia. Você apaga a luz quando você sai dos cômodos na sua casa? Duas amigas prontas para mudar o mundo. Sempre que podem, elas publicam vídeos na internet com dicas de sustentabilidade. E o exemplo já começa dentro de casa. Aqui a gente mudou a lâmpada, né? Aqui na sala é LED, por exemplo, que reduz 95% de economia na conta de luz no final das contas. Sempre tira os aparelhos da tomada, assim, não deixa... Ou deixa em stand-by ou tira da tomada. A gente tenta aproveitar ao máximo a luz solar. Mais do que economizar na conta de luz, a ideia é preservar o meio ambiente. Agora a gente está na época da bandeira vermelha. E a bandeira vermelha, ela não só aumenta o custo da energia, né? Só pesa no final das contas, na conta final. Mas também você... Ela está na época da bandeira vermelha porque estão usando termoelétrica para poder... Porque o nível está muito baixo dos reservatórios, porque não choveu, né? E aí eles acabam usando outras fontes de energia que são extremamente poluentes. A termoelétrica é bastante poluente. Eu acho que tem essa questão realmente da energia, de onde vem essa energia. Porque se eu estou usando demais, se eu estou usando de menos. A gente começar a avaliar, né? Dentro da nossa mente, o que que... Quais são os meus impactos, né? Como pessoa. As lâmpadas de LED também são as mais recomendadas pelo Inmetro. São lâmpadas que, comparativamente às lâmpadas incandescentes, gastam oito vezes menos energia para gerar a mesma quantidade de luz, com uma proposta de durabilidade de até 25 vezes mais. Além de trocar as lâmpadas e tirar os aparelhos da tomada, optar por produtos mais econômicos também faz parte de uma escolha mais consciente. Por isso, na hora de escolher um eletrodoméstico, é sempre bom observar o selo do programa brasileiro de etiquetagem. A principal orientação é dar preferência aos produtos com a classificação A, em termos de eficiência energética. São produtos que demonstraram possuir uma melhor relação custo-benefício na hora de consumir energia e gerar, executar a tarefa que se espera deles. Marlon, que nunca foi de observar o selo de energia, diz que agora vai ficar mais atento. Vou passar agora a visar mais nessas coisas, porque eu não sabia, porque eu sempre olho pela beleza. O presidente Michel Temer vai participar neste sábado, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul, do segundo encontro Carta Caimã. Neste mês, completa um ano do lançamento da Carta, que é uma iniciativa do governo federal para incentivar a preservação e o desenvolvimento econômico e social na região do Pantanal. Em outubro de 2016, os governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul se uniram ao projeto federal e criaram grupos de trabalho para discutir e unificar as ações com o objetivo de preservar o bioma. O documento foi assinado pelos governadores e pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O objetivo é garantir o uso sustentável do Pantanal, que foi reconhecido como reserva da biosfera mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.